Salve galera, hoje no Sábado na Brasa vamos mostrar um pouquinho do curso da Luck Duck que está acontecendo aqui em Cidade del Neste, Paraguai Beleza? Vou mostrar os detalhes aí pra vocês Agora já começou a aula, se liga que hoje é Sábado na Brasa Música Ciel, um dos instrutores do curso Beleza? Ciel, o que esperá que o aluno vai sair no final do tempo do curso aí? Então, o que a gente faz? A gente ensina o nosso método American Barbecue Mas a gente sempre ensina que isso aqui é o início que você vai ter Daqui a gente te dá todas as ferramentas Mas por você criar as suas próprias técnicas, criar os seus métodos Fazer o melhor ponto para o seu gosto, para o que você gosta Porque o nosso American Barbecue não é regra, regrinha, regrinha É um barbecue fora da caixinha A gente te ensina a seguir adiante A gente é só o início E a galera pega aqui a prática, tem uma teoria bem pesada E geralmente a gente forma grandes amigos que ficam aqui pra sempre Exatamente Tão cagando por regra Tão cagando por regra Não existe regra, existe o que você tem que comer gostoso e bem feito A galera tá lá comparando o jogo A lei é universal, tem que comer gostoso e bem feito Vamos juntos aí e vamos mostrando Só um aperitivo aí no que vai rolar aí no curso que ela quer É nóis Vamos lá 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 Gente, durante o curso, então, na quarta-feira, antes da, hoje é sábado, né, antes do curso, a gente fez uma aula online, onde a turma definiu um prato. E o prato que a gente escolheu foi um tinchulim defumado, é um prato nunca feito, pelo menos não encontramos nada no registro, então a gente desenvolveu uma receita junto, vamos testar agora, mas eu tô apresentando lá, vou mostrar um pouquinho de detalhe, aquela característica, bicho, não tem certo, não tem regras pra fazer, é de cada um, e vamos ver como que foi esse tinchulim defumado aí, um prato desenvolvido aqui no curso do Paraguai, aqui, dá look. Música Galera, saí um pouquinho ali da bubuka, Tá, tamo finalizando aí o primeiro dia do curso, primeiro dia, ó, foi um módulo mais iniciante, ensinou técnicas de defumação, fizemos pullet fork, fizemos, não, pullet fork não fiz não, fiz biste, fizemos frango, o Thiagão ali do rei do defumado aí, deu uma aula sobre como trabalhar com frango, fizemos biste, cada aluno temperou sua costelinha, agora a gente tá praticamente aí, tô fazendo educação, amanhã tem mais, módulo profissional daí, ensinando aí, calcular o custo da mercaderia, como trabalhar de uma forma mais profissional, no América Média do Clube. Valeu rapaziada, por enquanto eu fico aí, vamos ver se vamos fazer mais um episódio, ou vou finalizar por aqui, mas o importante é que semana que vem nós temos mais, sábado no Brasil. Letra, 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 letra. Transcrição e Legendas Pedro Negri